Olá, eu sou José Almeida Júnior, escritor. Hoje eu vou falar de Tocaia Grande, de Jorge Amado. Mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal para não perderem nenhum vídeo. Jorge Amado é daqueles escritores que as pessoas costumam odiar ou amar. Eu estou entre aqueles que amam Jorge Amado. Eu leio Jorge Amado desde quando eu era adolescente. Já leio muita coisa, Capitães de Areia, Tenda dos Milagres, Terras do Sem Fim, enfim, muita coisa. É um escritor que por muito tempo foi rejeitado pela academia, principalmente entre os anos 70 e 80. Acho que hoje ele já começa a ser reconhecido pelo valor que ele tem, né? Dessa capacidade de Jorge Amado de criar personagens que ficam no imaginário das pessoas. Por exemplo, quem visita o Pelourinho não tem como não se lembrar de Dona Flor e Seus Novos Maridos. Seja pelo livro, seja pelas adaptações para filmes e novelas. Gabriela, a região do sul da Bahia com o Círculo Cacau, enfim. Ele tem uma obra muito rica, a vida dele também é muito interessante. Eu estou lendo ainda a biografia de Josela Guiá. Quando eu terminar vou fazer aqui um vídeo para vocês sobre a vida de Jorge Amado. Mas vamos falar hoje de Tocaia Grande. Tocaia Grande é o antepenúltimo romance de Jorge Amado. Aqui ele retoma o Ciclo do Cacau, que eu tinha consagrado com Cacau, com Terras do Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus. E Gabriela também, embora o tema seja mais ligado a questões de costumes, mas também se passa ali na região do Cacau. O livro foi publicado primeiramente em 1984 e já foi um sucesso de vendas. Saiu com a tiragem de 150 mil exemplares pela editora Hegwald. Em pouco tempo o livro chegou a 400 mil cópias vendidas só no Brasil. E depois foi traduzido para vários países, enfim. Jorge Amado na época já era uma grande personalidade. Tanto que após a morte de Tancredo Neves, ele foi para Paris fazer declarações a favor de José Sarney para tranquilizar a imprensa internacional. Diz que Sarney era um democrata. Enfim, Sarney até depois ofereceu uma embaixada em Paris para Jorge Amado, mas ele recusou. Em Tocaia Grande, Jorge Amado quis fazer um romance sobre o surgimento da cidade lá no sul da Bahia. Algo próximo como uma comunidade que ele viu criar, ser criada, como foi Piranji. Um povoado próximo às terras do pai dele. Então ele tinha conhecimento de causa para narrar uma formação da cidade ali, da região do Cacau. E ele também teve como inspiração a família de anarquistas da esposa dele, da Zé Ligatai. O livro começa contando a comemoração dos 70 anos de fundação da cidade de Irisópolis. O prefeito encomenda textos comemorativos de jornalistas, literatos. As comemorações saem na imprensa do sul do Brasil. Mas todos omitem que antes de ser Irisópolis, a cidade se chamava Tocaia Grande. Vejam que começo, né? Que Jorge Amado, como Jorge Amado sabe prender o leitor, despertar a atenção. Então logo no começo já fica o que é Tocaia Grande. A partir daí, Jorge Amado começa a narrar o surgimento do local, que nasceu com a Grande Tocaia, daí o nome Tocaia Grande. Dois coronéis do Cacau disputam uma terra imensa de plantação de cacau. Eram terras devolutas, portanto, terra sem dono. Esse início tem muita semelhança, isso eu notei quando eu estava lendo, com as disputas de terra de Sequeiro Grande e de terras sem fim. Mas enfim, mas lógico que depois o romance Tocaia Grande toma um rumo próprio. E bem diferente de terra sem fim. O jagunço de um dos coronéis, o coronel Boaventura, chamado Natário, organiza essa Tocaia. Natário já trabalhava há muitos anos com o coronel, inclusive já tinha salvado de algumas Tocaias, tinha salvado da morte. Então o coronel tem muito apreço para o Natário. E o coronel promete um pedaço de terra para Natário, nessa região de terras devolutas, quando a disputa acabasse. A Tocaia acontece, e é um sucesso, porque não sobra nenhum jagunço vivo do outro coronel. Todos os jagunços são enterrados ali mesmo no local, e o coronel Boaventura fica com a região toda livre para ele explorar. E como recompensa, Natário ganha uma patente de capitão da Guarda Nacional, e um pedaço de terra que fica lá no local de Tocaia Grande. Inclusive no local onde tinham os corpos enterrados. Ele planta mudas de cacau no pedaço de terra dele, mas logo vê que aquilo poderia virar uma cidade, que ele mesmo chama de Tocaia Grande. O primeiro local começa a servir como pernoite, pernoite para viajantes que iam das fazendas do cacau para Itabuna, para a cidade de Itabuna. Depois, Fadu, que é um mascato, um cacheiro viajante, conhecido como turco, embora fosse libanês, decide se instalar na cidade para vender as quinquilharias dele, mantimentos também para quem passasse por ali pela região. Logo apareceram também os prostíbulos, para essas pessoas, para esses viajantes. Depois o local passa de ponto de pernoite para um povoado, porque algumas pessoas começam a morar ali. Instala-se uma feira para vender mantimentos, coisas que eram produzidas na região. Surgem alguns armazéns para estocar cacau, a produção do cacau antes de ir para Ilhéus. Então as sacas de cacau eram estocadas ali, em Tocaia Grande. Natário constrói uma casa no alto da montanha. Natário tinha uma espécie de liderança no local, apesar de a principal marca desse povoado ser a liberdade, uma coisa quase que anárquica, sem poder constituído. Mas Natário percebe que uma cidade não se faz apenas com viajantes e prostitutas. É preciso ter moradores, gente para produzir, gente para morar, para constituir famílias, uma família mais tradicional, digamos assim. Então ele começa a colher séries de panos expulsos das terras onde eles trabalhavam por latifundiários. Então essas pessoas vão lá na beira do rio e começam a fazer plantações, a fazer chiqueiros, enfim. A cidade, Tocaia Grande, o povoado, aos poucos vai ganhando ares de cidade. A partir daí, Jorge Amado desenvolve um monte de personagens, histórias cheias de pontas soltas, narrativas que aparentemente não levam a nada. Os personagens principais, o turco e o capitão Natário, às vezes somem por muitas páginas. Eu confesso que comecei a achar o livro um pouco fraco, para mim estava entre os piores que eu já tinha lido de Jorge Amado. E olha que eu já sou acostumado a ler ao estilo de Jorge Amado, porque é comum ele desviar da narrativa central com tramas paralelas, que às vezes não levam a lugar nenhum. Mas eu adoro esse estilo de Jorge Amado. Mas eu estava achando que estavam um pouco exageradas essas tramas paralelas. Mas só que lá depois, no decorrer do livro, eu comecei a compreender que todas aquelas micro-histórias, que aparentemente não faziam sentido, tinham uma função, que era revelar uma lei, uma formação de uma nova sociedade, de uma nova comunidade cheia de solidariedade. Na verdade, o fio condutor do romance era a formatação da cidade. E essa é a grande força de Tocaia Grande. Eu demorei a perceber um pouco isso durante a leitura, porque eu não tinha lido nada a respeito do livro antes. Eu não sei se vocês, mas eu não gosto de ler... Depois que eu decido ler um livro, eu não gosto de ler nada a respeito. Só depois. Então, foi isso. Se vocês forem ler Tocaia Grande depois de ter visto esse vídeo, vocês terão uma outra percepção, porque vocês vão ver que todas aquelas pequenas narrativas levam à formação da cidade. As dificuldades por que passa comunidade, com enchente, peste, as alegrias também, Jorge Madnar, muitas festas, sobretudo com rituais de religiões africanas. Isso tudo conduz a uma extrema solidariedade, coesão social, e tudo isso sem um comando, sem um governo. Ou seja, uma comunidade anárquica, como aquela idealizada pela família de Zeragatai. A última parte do livro, Jorge Madnar dá o título de Cidade do Pecado, o Couto dos Bandidos. E o título não é à toa, porque o pecado era o discurso moral usado pela igreja para combater aquela comunidade, Tocaia Grande, e bandido a justificativa para as forças de segurança invadirem o local. As forças de segurança, que representavam o Estado, e também os latifundiados, que tinham interesse em Tocaia Grande, porque começavam a se expandir. E a comunidade de Tocaia Grande rejeita qualquer intervenção, seja da igreja, seja do Estado. Talvez a principal marca daquele povo ali, daqueles moradores, seja a liberdade. Não sei se Jorge Amado se inspirou em Euclides da Cunha, mas eu vi alguma semelhança com os sertões, no sentido de formação de uma nova sociedade, paralela àquela vivida ali na região, e uma oposição das forças convencionais, Estado, Igreja e Latifúndio. Acho que é um livro que também dialoga com o presente, basta lembrar as comunidades indígenas quilombolas e como elas são assediadas por igrejas, querendo evangelizar, por latifundiários que têm interesse naquela região, e pelo próprio Estado. Então, aquela comunidade anárquica ali, de Tocaia Grande, se você for ver, também pode dialogar um pouco com o que vivemos hoje, com regiões que tentam fazer algum tipo de sociedade que não seja tão convencional para o Estado brasileiro. Enfim, é um livro de várias camadas, de reflexão, de pensamento. Deixo aqui a recomendação para vocês lerem, Tocaia Grande, e lerem também outros romances de Jorge Amado, porque a obra de Jorge Amado é muito compreendida no todo. Você não consegue compreender Jorge Amado só através de um livro. Em breve eu vou fazer aqui um vídeo sobre a biografia dele. Peço para que vocês fiquem ligados, se inscrevam no canal e deixem aqui aquela sua curtida. Até a próxima! A gente acha que vale a pena, vale a pena peitar essa briga. Nós resolvemos que nós vamos lutar.